No momento em que entendi o valor e a importância do respeito que mereço e me devo, não permiti mais que escolhessem por mim ou me obrigassem a ser quem não quero mais ser. A minha vida tornou-se naquilo que mais desejo. Não é perfeita aos olhos de ninguém, nem nunca se verá. Também não me importam em nada. É aquela que escolho a cada manhã e acolho a cada anoitecer. É a minha vida. Cada vez gosto mais dela. De cada vez volto sempre ao mesmo. Sou definitivamente o homem mais apaixonado que existe. Não conheço nenhum outro capaz de tanto amor pela minha vida. Talvez só a própria vida por mim. Talvez só mesmo ela. Fiquem bem.